Vem aí, para animar a galera, primeiro encontro de cavaleiros e amazonas no Bar do Jacaré, na comunidade Zumbi, próximo a ponte, no município de Baixa Grande, na Bahia. Será no dia 11 de dezembro de 2022. Convidamos todos de Ita Alegre, Baixa Grande e toda a região. A saída será do povoado de Ita Alegre, às 13 horas. A concentração será no Quiburgão. Contamos com a presença de todos vocês. O evento terá som de qualidade, cerveja estupidamente gelada, alimentação, segurança, gente bonita e muita diversão. Patrocínio, Prefeito Gilvan Rios, Vereador Elison Silva, Natália Queiroz, Secretária de Administração Geral, Apoio, Grupo Fivela Cor-de-Rosa, RI Produções, os sites e blogs, todos os portais de notícias da cidade. Também, amigos e comerciantes da região. Primeiro encontro de cavaleiros e amazonas no Bar do Jacaré. Se você não for, só você não vai. Prepara e vem curtir com a gente, porque essa vai ser show papai. E vai ser mais ou menos assim. Da laranja eu faço suco, do limão a limonada. Me chame de inocente, que eu te mostro quem não sabe de nada. Quem manda na selva é o leão, na lagoa o jacaré. Quem manda no mundo é o homem, agora quem manda no homem é a mulher.